Sabe quando uma situação não tem como, não tem, não tem Desse problema você não sai, disso aqui você não sai, desse lugar você não sai Você para e diz, eu não quero viver isso, eu não quero mais isso Ali você busca com uma força tão grande, que não tem como Deus não te responder Não ceda para o inimigo, não ceda para as ameaças, não ceda para as zombarias, para críticas Não ceda para nenhuma pressão do diabo, não ceda, por mais poderoso que seja esse inimigo, essa situação Oh meu querido, minha querida, o Senhor fez o céu e a terra Ele fez o céu e a terra E você está achando que esse problema é grande para Deus, nada é grande para Deus Tudo é pequeno para Deus Isso é tão pequeno para Deus Isso não é nada para Deus Ele é dono do ouro, da prata, da providência Ele fez o céu, Ele fez a terra Ele é o Deus do impossível Crenha! Para de racionalizar, para de olhar para lá e para cá Não limita o poder do Senhor, tudo é pequeno para Deus Creia no favorecimento de Deus, creia nas promessas de Deus Vamos! Você precisa crer nesse Deus que nunca falhou Deus pode tudo E ninguém pode impedir o agir de Deus Deus pode tudo Deixe-se entrar no seu espírito Levante-se com força Deus pode tudo Leon! Deus pode ser conseguido Deus pode ser capaz E você puder ser capaz opportunity Deus pode ser